Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Olá! Olá! Uau! O que você quer? Uau! Hã? Silofony! Ah? Tuba! 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 Triangulo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu sei, eu sei! Macaco! Sorpresa, sorpresa! Nato! Nato! Galo! Nato! Macaco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Peek-a-boo! 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 Mãe... Mãe... Hum... Hum... Camar o arco-íris! Ah, ah... E-Goo-Goo! Peekaboo Hug É uma arco-íris Tchau, tchau O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Olá, olá Wow O primeiro passo Aaaaaaah! Aaaaaaah! Garofoni! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Mn? 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 Elogio! Ayo! O que é isso? Ayo! 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 Robô! Telefone! Ayo! Relógio! Tchau, tchau! Olá! Olá! Ahhhh! Oh? Ah! Ele? Wow! Hmm? Ele! Whee! Livro! Oh! De? Ah ah! Ah ah! Oh! Ah ah! Whee! Oh! Ah! De! La 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 la! La 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 la! Ah ah! Ah ah! Uh ah! Uh ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Ah 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 ah! Ah? Domino? O que é? O que é? Reciclo! O que é? O que é? Eu sei! Quebra-cabezas! Libro! Dómino! Reciclo! Quebra-cabeça! Tchau, tchau! Dicas! As primeiras amizades do seu bebê! Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo! Primeiro, procure já nas App Stores por BF100! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh Unicórnio! S? 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 Super-herói! 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 F? F? U? Vada! T? T? Eu sei! Dinosauro! Unicórnio! Dovereroi! Vada! Gerasauro! Ciao, ciao! Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo!